Olá gente, boa noite, mais uma receita, mais uma sequência do meu sabão de sal, só que agora, não só sabão de sal, mas eu vou fazer a sequência também do sal com açúcar, tá? Vocês aqui nunca me viram fazer reclamações ou se viram, eu acho que foi muito no início com relação a direitos autorais, a receitas, eu procuro sempre respeitar o próximo, tá? Então, quando eu faço a receita de alguém, eu peço autorização e passo os créditos. Então, eu assim, eu tenho mandado aviso para algumas pessoas, tá? Avisos, é, é, como é que eu não, lá no, como é que eu faço? A palavra agora é fugir, gente. É, eu procuro descobrir o WhatsApp dela e falo, olha, fulano, você fez essa receita assim, assim, assado e estou até querendo, né, é, saber a data da minha receita, aí eu vou, mando para a pessoa, a pessoa não se toca. Então, daqui para frente, se vocês me virem, é, fazendo qualquer coisa, porque a gente não chega a 88 mil, a 100 mil, é, à toa não, a gente trabalha. Então, tem pessoas que chegam e querem subir, é, através das suas receitas. Botam só uma colherzinha de açúcar a mais e falam que a receita é sua. Eu tenho algumas receitas registradas e a de sal é uma delas. Eu tenho visto muito disso. Eu não me incomodo que reproduza, não. Nós temos o ID, quem, quem é youtuber sabe o que significa isso e temos os direitos autorais. Se eu colocar sobre os direitos autorais, o canal da pessoa vai ser cancelado. Se colocar o ID, nós podemos dividir os créditos. Não tem problema nenhum. Assim, da mesma forma que eu reproduzo as receitas de outras pessoas, mas eu dou os devidos créditos. Então, todos estão autorizados a fazer qualquer tipo de receita que eu tenha feito aqui e que seja, e que tenha visto que é minha. Eu não me incomodo. Pode fazer, só me informe antes, que talvez, quem sabe, eu não preciso nem dos seus créditos. Mas eu só quero que me informe, porque não é bagunça. Então, não adianta nada a gente assinar aquele contratozinho lá no início. A gente tem que galgar tudo que a gente se vem galgando dentro do YouTube. Não é uma reclamação. É uma... Tô chamando, assim, a atenção. Olha, ei, presta atenção. Não. Aqui nós estamos trabalhando. Como todo mundo. Poxa, um compositor leva... Deus dá inspiração a ele? Ele vai lá ou um autor de livro dá inspiração, chega o outro, faz um págio? Entendeu? Então, vamos ver se você, colega do YouTube, tem mais um pouquinho de respeito pelo seu colega do lado. Não é chega assim, não. Ah, se tiver alguém que fez sabão disso, sabão daquilo, que tome os créditos pra si. Nada. Você que é responsável, que assinou aquele contrato lá, você vai e coloca o nome da pessoa. Eu fiz do Paulo Adriano Lima. E lá tava assim, créditos. Eu falei, Paulo Adriano Lima. Eu coloquei lá. Eu registrei. Eu registrei. Eu fiz da Milena. Eu coloquei lá. Então, não é jogar no ar. Jogar no vídeo. Não é isso. Não é isso. Então, eu vou parar por aqui, tá? Pra esse vídeo não se alongar. O aviso já foi dado. Tá? Depois que você for pego de surpresa, não vai reclamar. Tá certo? E também, você fazendo isso comigo, tá me dando direito de fazer contigo. Certo? Só que eu tô respaldada com o advogado e com o meu ID. E com meus direitos autorais. Correto? Então, vamos respeitar um ao outro. Eu vou continuar respeitando. Quem não me respeitar, vai vir, então, a lei. A lei do YouTube. Não minha lei. Eu não tenho lei nenhuma. É a lei do YouTube. Se fizer isso, isso assim, assim, você tem direito de requerer, de reivindicar direitos autorais. Ou o ID. E lá ainda vem dizendo mais. Que tem mais de 50 mil pessoas pedindo o ID. Por quê? Pessoas que copiam a receita do outro e ganham méritos por isso, sabe? Até ter jeitos, até maneiras de falar, de cumprimentar. Que é isso, gente? Que falta de compostura essa? Que falta de raciocínio, inteligência? Será que nenhuma palavra... Basta usar a mesma palavra que você usa? Compra a mesma bacia que você compra? Até a mesma toalha? Que isso? Tem misericórdia. Então, vamos nos ligar. Eu, se tiver feito alguma coisa de alguém, por favor, reclame. Que eu vou passar os créditos, com certeza. Se eu não tiver visto, porque eu não fico me preocupando em ver as receitas de outros canais. A não ser das minhas amigas. Das minhas amigas. Minhas amigas são Milena, a Vanessa Dias, tem a Jaci, do canal, que são receitas caseiras, de comida. E outras que, se eu estiver esquecendo aqui, pessoas que eu dou força. Porque eu sinto que são minhas amigas, que são minhas amigas. A Marilsa Silva, outro dia ela fez um comentário, eu falei, que honra. Eu admiro o seu trabalho, eu admiro o trabalho dela. E por que as pessoas querem fazer isso? Então, vamos respeitar um ao outro. Tá certo assim? Então, nós vamos começar a fazer aqui agora, um sabão. Eu vou dar o nome dele, sabão de sal, mas é sal e açúcar. Diferente. Tá? Ele é diferente. Por que ele é diferente? Olha, eu misturei aqui direto, no cloro. Tá? Na minha garrafa, tá escrito assim. Água sanitária, mas em cima tá cloro ativo. Então, ele tem cloro ativo. Tá? Então, eu coloquei duas colheres de sal, de sopa de sal e duas colheres de sopa de açúcar. Eu coloquei aqui, ó, 100 ml de água com 280 gramas de soda cáustica. Tá, gente? Eu, aqui, tenho 100 ml de detergente. Eu escolhi o azul. Tá? E tenho aqui 200 gramas de sabão Omo. Este é Omo. Tá ok? E vou colocar 2 litros de óleo. Tá? Como já está dissolvida a nossa soda, nós vamos colocar hoje da maneira correta. Eu estou sem luva porque minhas luvas, eu agora que fui ver que elas já acabaram. Tá? Então, aqui, ó, bem pouquinho. Eu vou mexer com o mixer, tá? Eu tenho usado o mixer. Vou colocar agora que eu enxergo que é uma beleza, né, gente? Eu enxergo que é uma beleza. Então, vou colocar 2 litros. Porque, se não, já viu. E também o problema só que é a gente faz óculos, gasta um dinheiro que não pode. Quando chega na hora de usar, não usa. Só a luz ele corte mesmo, né? Então, tá aí, ó. 2 litros de óleo. Vou colocando logo assim, tá, gente? Só o sabão em pó que depois é que eu vou colocar. Tá querendo fazer de uma forma diferente? Tô. Pra evitar de que alguém venha falar qualquer coisa, exigir qualquer coisa. E se vir, exigir, e eu ver que a pessoa está correta, pode ter certeza que seus direitos autorais estarão lá direitinho. Seus créditos. Gente, esse barulhinho que tá fazendo aqui, é porque a minha bacia, ela já tá tão gasta, já. Então, fica parecendo que tem uma areinha aqui nela, tá? Mas vocês viram a soda, ela dissolvida. Vou colocar agora a água sanitária ou clorativo. Prefiro falar clorativo, tá, gente? Com duas colheres de sopa de sal e duas de açúcar. Esse sabão, geralmente quando a gente coloca a água sanitária, geralmente ele dá uma suadinha, tá, gente? É aquilo que eu expliquei pra vocês, que suava um pouco, né? Deixa eu dar uma lejadinha pra ver se vocês estão vendo direitinho. Isso, estão vendo sim. Posso até baixar um pouquinho mais. Uma pessoa falou, ah, a gente só vê a barriga dela. Eu não sei o que ela quis dizer com isso. Eu sei que eu tenho a barriga um pouquinho alterada. Mas também nem tanto, né? Então, eu não entendi até agora o que ela quis dizer. Então, eu mandei um vídeo pra ela. Apareceu no meu rosto, apareceu no meu rosto, apareceu no meu rosto. Porque eu não entendi o que ela quis dizer com isso. Por isso que agora eu tô vendo se vocês realmente estão conseguindo. Porque minha câmera tá dando uma girada ali. E eu vou fazendo direto mesmo, gente. O sabão em pó eu poderia dissolver. Mas eu não vou dissolver. Tem 200 gramas aqui de sabão homo. Tá, gente? Porque me pediram pra fazer homo. Olha, o perfume maravilhoso. Além da água sanitária. Então, o sabão fica sem cheiro nenhum. Aí você me pergunta, Andréia. O sal, pra dar brilho. E o açúcar? Serve como glicerina, que também dá brilho. O sal também serve como bactericida. E o sabão em pó? O sabão em pó ajuda aqui, no caso. Pra tirar aquele cheiro. E ajuda a endurecer também. E o detergente? O detergente também. Isso é pra que você possa fazer. E depois também pode fazer o sabão em pó. Eu acho melhor fazer assim. Porque eu gosto, geralmente aqui, quando eu faço os meus sabões líquidos. Eu gosto de derreter os sabões em pedra. E fazer. Porque fica muito, muito, muito mais potente. Sinceramente, eu prefiro fazer assim. Meu detergente, meu desinfetante, meu sabão líquido. Eu prefiro fazer assim. Então, vocês estão vendo aqui? Tá? Eu dei uma boa mexidinha aqui. Agora, eu vou bater com o mix, gente. Tá? Vai ser super rápido. Isso. Vai ser super rápido, sabe? É. Vou ter que pegar a... Deixa eu descobrir o que que é. Desencaixou aqui. Pronto. Assim. Vamos lá. Já estão vendo, gente? Essa punificação já está acontecendo. Ela já está. Eu não gosto de deixar muito grosso para que o sabão possa ficar bonito aqui. Tá? Eu ia colocar com plástico, mas eu acho que não ia colocar. Porque eu quero que vocês possam ver depois o suor fida. Eu ia colocar com plástico, mas tirei o plástico. E, ó, para facilitar mais, para ele poder bater e engrossar logo, eu bato assim de lado, ó. Vai mais rápido. E só tem que pegar o jeito. Se você ficava 15, 20 minutos assim, se você colocar ele de lado, basicamente vai. Já tem que tomar a vez para não deixar a água na massa. Para mim já está bom. Eu não vou bater mais. Então, o meu, eu estou batendo... 5 minutos. 5 minutos. E tem que agradecer uma pessoa que mandou um recadinho para mim sobre os IPIs, né? Você está corretíssima, amada. E eu estou procurando ter condições de ter tudo para poder estar usando no canal. Mas, às vezes, falha. Né? Quando a gente... Porque esse aqui também é meu ganha-pão. Então, às vezes, é necessário que eu tire o dinheiro que eu ganho aqui para sustentar minha casa. Por isso que eu ainda não comprei tudo. Mas eu estarei comprando pouco a pouco. Eu só tenho um ano de canal. Eu não tenho dois, três anos. Entendeu? Então, para mim, tudo é novidade ainda. Eu estou aprendendo ainda a lidar com isso aqui. Tá? Mas eu te agradeço. Deixo já. O seu alerta. Concordo com ele. Então, gente. O sabão está assim porque eu gosto dele assim. Vocês sabem, né? Que ele fique assim com essa plástica. Mas não vai ficar molendo, André? Olha, eu espero em Deus que não. Tá? Não espere em Deus que não. Eu fiz tudo para que ele pudesse estar... Virar um bom sabão. Esse sabão aqui você vai poder lavar roupa. E a roupa vai limpar. Vai clarear. Não tem problema porque tem o cloro. Porque nós fizemos aquela misturinha para poder tirar a mancha. Ou o mofo. Então, esse sabão aqui vai servir para tudo isso. Como também vai ser um ótimo sabão em pó para você. Porque já contém o homem aqui dentro. Então, estamos aí. Vamos esperar agora o resultado do nosso sabão de sal e açúcar diferente. Certo assim? E desculpe aí por eu ter... Se eu me exaltei ou falei de forma inadequada. E quem tiver alguma coisa a reclamar, direitos, pode vir reclamar. Créditos, pode vir reclamar que eu estarei passando para você. Agora, por favor, também façam o mesmo comigo. Porque respeito é bom e eu gosto. Tá bom? Então, eu quero mandar um beijo bem grande para Silmara. Para Rose. Eunice. Darcy. E... Fatihama. Ivonete Fatihama. É Fernanda de Friburgo. Gente, tem muita gente. Tem Arlete de Vitória. Tem a Rosa de Pernambuco. Muita gente boa, muita. Se eu esqueci de algumas, eu tenho que mandar beijos e beijos e beijos para vocês. É dizer que eu amo todas vocês. Tá? Tchau. Até o resultado, acredito eu, que pela manhã já devo estar pronto já. Beijão. Bom dia, gente. Já estamos aqui já com o resultado do nosso sabão de sal e açúcar. Que eu fiz ontem à noite. E rapidamente ele ficou pronto. Então, não tem porque a gente adiar essa gravação. Né? Por exemplo, a gente só... Ó, aqui ele tá soltinho. Eu tinha falado que ia colocar o plástico. Até aqui o plástico, ó. Eu tirei. E não coloquei. Vamos ver se não vai tirar nenhuma lasquinha dele aqui. Acerta assim? Eu deveria colocar aqui, né? Vamos ver se ele ficou pronto mesmo. E não tirou nenhuma lasquinha. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó! Ficou lindo. Líndio, líndio, líndio. Em menos de 24 horas. E como eu falei pra vocês, que ele poderia suar um pouquinho, ó. Lembra? Eu disse a vocês que poderia ficar assim algumas gotículas por dentro. Por isso que eu quis logo tirar. Se você já tivesse feito o corte, né? Que eu tive que fazer o corte rápido. Vocês podem ver que tá até meio torto, assim. Porque eu pisquei. Quando eu pisquei, ele já tava seco. Aí vocês, é... Façam o corte. Deixem ele aqui dentro. Um pouquinho mais. Mas, quando é o caso, assim, que ele já endurece. O ideal é que a gente retire. E deixe num lugar arejado. Pra que ele possa suar o quanto ele quiser. Você pega um paninho. Eu tenho meu paninho aqui. Eu vou fazendo assim. Eu não esfrego pra não poder, né? Eu vou batendo. Dando... A gente fala palmadinhas, né? Ele ficou muito bonito, gente. Muito bonito mesmo. E vai ser ótimo pra gente fazer, ó. Sabão em pó. E lavar nossa roupa, né? Eu daqui, eu já vou deixar ele. Já vou enrolar. Vou deixar ele, lógico. Terminar de suar o que ele quiser. Suar. Tadinho. O bichinho também tem direito de suar. Então, vamos lá. Aqui a gente bate. E vai colocando num lugar onde ele possa respirar. E depois já vou levando pra loja. Então, esse aqui é um sabão de sal e açúcar feito de forma diferente, gente. Ele vai servir pra você como um branqueador, pra tirar o amarelado da roupa, tá? Ah, André, você não explicou até agora porque você colocou detergente. Gente, eu coloquei detergente, substituindo o laurel, porque espuma mais. Não mais com espuma, já com a soda, espuma. Mas só que tem gente que gosta de muita espuma. Aí eu vou fazer o quê? Porque eu tenho que, né, atender o meu público. Eu tenho que atender o meu público aqui. Então, o pessoal fala, André, eu queria só mais um pouquinho de espuma. Ó, tá vendo? Nem precisa, como já estava marcado. Ó. Eu dei uma lascadinha aqui. Isso vocês sabem que eu não jogo fora. Eu faço detergente, eu aproveito aqui. Vamos ver aqui. Aqui não ficou muito bem marcado. Vamos ver se a gente consegue, ó. Ele só tá suando, como eu falei pra vocês. Tá? Ó, lindo. Perfeito. Certo? Então, deu três. Três, seis, nove. Doze barrinhas com dois litros. Então, aqui eu vou deixar ele ficar respirando, suando. Tá? Tem menos de vinte e quatro horas. Na verdade, menos de doze horas. Porque, não, já tem doze horas, sim. Porque eu fiz em torno de sete, pouca da noite. Tá? Ou mais. Não. É, tem treze horas. Eu fiz as vinte e nove, vinte e um. Eu lembro, não tem que eu olhei no relógio ali. Então, ele já está pronto pra gente deixar ele aqui suando, respirando. Deixe de sete, dez dias. Você vai fazer um teste nele. Tem sabão que precisa até de quinze dias. Mas, olha, como eu falei. Graças a Deus, os sabões que eu estou fazendo, eles não estão ficando daquela forma. Ah, André, mas não é porque não está ficando que não tem. Eu sei bem disso. Mas, significa que eu não estou fazendo uso de muita soda. E isso é bom. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. E, assim, queria pedir perdão pra vocês, porque no início do vídeo eu falo, né? E, às vezes, a gente ficava se desabafando, né? E eu posso ter falado alguma palavra que possa ter magoado alguém ou... Então, vocês me perdoem, tá? Mas, eu amo vocês. Tá aí, nosso sabão de sal e açúcar de forma diferente. Tá? Tchau.